Ae RM, avisa pra esses filha da puta aí que nós não veio pra ficar de momento não Nós veio pra fazer história, avisa pra ele, Viti Que nós vai permanecer fazendo putaria aqui em BH Tem que atorar seus filha da puta Chorar pra quê? Chorar pra quê? De magrinha é o caralho, a porrada vai comer Se eu te pegar, você vai ver De magrinha é o caralho, a porrada vai comer O DJ que me levou pra treta na intenção começou a socar O DJ que me levou pra treta na intenção começou a socar O DJ que me levou pra treta na intenção começou a socar O DJ que me levou pra treta na intenção começou a socar Vai mamãe Vai mamãe Vai mamãe Tu já pode se agachar Vai mamãe Tu já pode se agachar Já pode se agachar Chorar pra quê? Chorar pra quê? De marguinha é o caralho, a porrada vai comer Se eu te pegar, você vai ver De marguinha é o caralho, a porrada vai comer O DJ que me levou pra treta na intenção começou a socar O DJ que me levou pra treta na intenção começou a socar Soca, 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 tudo sem parar Soca, 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 tudo sem parar Soca, 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 tudo sem parar O DJ que me levou pra treta na intenção começou a socar O DJ que me levou pra treta na intenção começou a socar Vai mamãe, vai mamãe, vai mamãe Tu já pode se agachar Vai mamãe, tu já pode se agachar Vai de amor, de amor, de amor, de amor, de se agachar